E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme A Ascensão do Cisne Negro, que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu faço vários vídeos de filmes que estão chegando aí na Netflix, então quem curte esse tipo de vídeo e esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. A Ascensão do Cisne Negro é o novo filme de ação da Netflix e esse filme foi baseado em um livro chamado Red Notice, que foi escrito em 2012 pelo escritor Andy McNabb. No filme então a gente vai acompanhar um grupo de mercenários que sabem aí segredos obscuros do governo e eles vão utilizar isso após planejarem um sequestro em um trem que parte de Londres a Paris e eles vão então manter as pessoas que estão naquele trem de refém. O que eles não sabem é que um agente da força especial, o Tom, ele está dentro desse trem e ele vai fazer de tudo para tentar resolver esse problema já que ele está só para resolver então esse dilema e salvar as pessoas daquele ataque. Já vou dizendo para vocês logo de cara que eu não gostei nada do filme, eu acho que esse filme foi uma bagunça completa e infelizmente o roteiro dele tinha muitos e muitos problemas e eu vou detalhar um pouco aqui com vocês o que eu achei dessa história. Mas já vou pedir então para vocês deixarem aqui nos comentários se gostaram ou não, deixa aqui que eu gosto de saber muito o que vocês estão achando dos filmes, deixa também sua nota que eu vou gostar muito de saber. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesse roteiro é que ele não consegue desenvolver muito bem seus personagens, principalmente seu personagem principal. As motivações do grupo mercenário, principalmente da líder do grupo, a Grace, não são tão convincentes e também eu percebo que o drama pessoal do personagem principal do Tom, ele não é muito bem trabalhado aqui nessa história. Eles querem fazer uma dualidade mesmo entre Grace e Tom, já que os dois eles são tidos ali como psicopatas, né? Os dois matam pessoas e não sentem nenhum tipo de remorso, arrependimento ou até mesmo tem um peso na consciência ali de estar fazendo aquilo. Só que diferente do Tom, ele trabalha como agente especial, então ele mata, no certo ponto, os bandidos, os terroristas. Mas mesmo assim, o personagem do Tom, ele não mostra nenhum tipo de remorso, ele não mostra nenhum tipo de sentimento e isso é nos mostrado e é questionado repetidas e repetidas vezes por sua namorada. Então esse roteiro, ele é muito cansativo e repetitivo, todos os diálogos que estão presentes aqui são extremamente cansativos porque eles repetem os temas várias e várias vezes. O tempo todo que a personagem da Sophie aparece é pra apontar que o relacionamento dela com o Tom não vai dar certo, que os dois são diferentes e pra cobrar a falta de empatia que o namorado tem, né? E não demonstrar muito ali sentimentos. E principalmente não ter nenhum tipo de dor na consciência por ter aquela profissão e por fazer as coisas que ele faz. E inclusive ela conta isso muito bem pra estranhos num trem, ela não importa, né? Ela vai discutir os problemas de relacionamento dela até com uma pessoa estranha ali no trem. Então o filme, ele apresenta muitas coisas sem sentido e até um pouco cansativas demais de acompanhar. Tem muitas cenas também que eu percebo que são absurdas e que não cabem muito bem no Tom ali no momento em que o filme tá passando. Tem uma cena mesmo que eu teoricamente achei muito sem noção que é quando o Tom, ele salva aquela jovem que estava com sua namorada, a Sophie e ele para no meio do caminho só pra contar que ele vai pedir a namorada em casamento mostra até o anel. A intenção do roteiro é mostrar um pouco de sentimento ali naquele personagem só que isso já foi dito várias vezes, já foi reforçado várias vezes ao longo da trama então fica piega demais, fica brega demais então assim, perde completamente o sentido a esses discursos repetitivos que o roteiro tem. O filme, ele também tem muitas frases de efeitos no decorrer do filme e que não convencem muito. Esse filme, o que salva um pouco são as cenas de ação, mas mesmo assim não são algo que empolga tanto. Eu acho que o filme ficou muito parado e eu acho que muito drama também atrapalhou um pouco aqui o desenvolvimento dessa história. E muito drama que não foi bem desenvolvido. No final do filme a gente vai ver que o Tom, ele vai conseguir salvar ali a Sophie e acabar ali com aquele ataque terrorista e vai acabar matando consequentemente todo aquele grupo de mercenários, incluindo a Grace que num certo ponto vai implantar uma dúvida ali com relação à personalidade do Tom. Ele vai casar com a sua namorada, a Sophie, mesmo ela dizendo o filme todo que não concordava e não combinava muito bem com ele. Mas ela vai acabar mudando de ideia após os acontecimentos finais do filme. E principalmente ela muda de ideia quando o Tom derrama uma lágrima porque ela diz que não acha que deve casar com ele. Então foi todos esses motivos que fizeram ela mudar de ideia, assim, legal. E um dos grandes vilões, né, que ficou muito escondido e foi a reviravolta do filme o que não me surpreendeu no certo ponto ficou, então, para o personagem do Tom Hopper que é o Luthor, né, de The Umbrella Academy. Então ele era o amigo do Tom, né, ele tava ali, ele convivia muito bem com ele e a gente percebe que, na verdade, ele tava trabalhando junto com esse grupo de mercenários e para o primeiro-ministro, então, eles estavam todos juntos aí nessa questão e ele vai fugir com muito dinheiro, só que no final do filme já deixa uma brecha que o Tom vai atrás dele com o consentimento da sua namorada Sophie. Eu acho que o filme quis deixar um final aberto para quem sabe ter uma continuação mas se tiver eu acho que eu não vou assistir porque eu não gostei. Bem, minha nota para o filme de 0 a 5, eu não vou ser tão ruim dessa vez, eu vou dar 2. E o que vocês acharam do filme? Deixe aqui nos comentários. Me fala se vocês gostaram ou não, eu quero muito saber a opinião de vocês, deixe a sua nota também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá nas redes sociais no arrobaFossaNerd, porque lá também eu falo de filmes, séries e curiosidades, então me segue lá no arrobaFossaNerd. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou então, vou esperar vocês no próximo. Até mais!